Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso segundo vídeo que estuda acerca da ideia de Deus. Nós já falamos que Deus é Espírito e é um Espírito pessoal, ou seja, é um ser espiritual que tem vários poderes que fazem parte da própria essência do que é ser um Espírito. Nós já falamos, né? Deus tem poder de pensar, de querer, de sentir, mas tudo quanto Deus pode ser, Deus é perfeito. Então, Ele é um Espírito pessoal e perfeito. Agora nós vamos continuar falando sobre Deus como Espírito pessoal perfeito, que tem consciência própria. O que é consciência própria? A palavra consciência própria significa mais do que o termo ordinário que geralmente nós empregramos. consciência própria quer dizer que o poder, nós estamos falando do poder que a pessoa tem de estar consciente acerca de si mesmo. Esse poder de conhecer a si mesmo é peculiar a um Espírito, a uma pessoa. da mesma maneira que nós temos essa percepção, Deus, claro, de maneira muito mais plena, perfeita, harmônica, Deus também tem consciência de si mesmo, porque Ele é um Espírito. Deus é um Espírito. João 4 já diz, importa que os que o adorem, o adorem em Espírito, em verdade, porque Deus é Espírito. Então, tal faculdade não possui nenhuma outra criatura de Deus, a não ser Deus e a não ser o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais, por exemplo, não podem estar cônsios de qualquer coisa em derredor deles, somente o homem. Somente o homem que foi criado à imagem de Deus tem essa consciência de se conhecer-se a si mesmo, consciência própria. E por ter o ser humano esse Espírito dado pelo próprio Deus. Isso é dado para fixar dentro de nós o pensamento em si mesmo e chegar também a conhecer-se a si próprio. Só o homem e o próprio Deus tem essa capacidade de consciência própria. Consciência própria não somente quer dizer que o Espírito é cônsio de si mesmo, mas também que pode conhecer a si mesmo. O homem também tem o poder de sondar o próprio ser, de analisar a si mesmo, de pesquisá-lo, de descobrir-se a si mesmo. Pelo poder de pensar, o homem é capaz de viajar no seu próprio interior, no seu coração, fazer longas excursões dentro dos seus próprios pensamentos, do seu interior, do seu homem interior, no seu mais íntimo, conhecendo-se mais e mais. É o que os pesquisadores chamam de autoconhecimento, que a Bíblia chama de examine-se o homem a si mesmo, lá em 1 Coríntios 11, e assim como a do pão e beba do cálice. Então é possível um autoexame, um autoconhecimento, uma consciência própria de nós mesmos e muito mais Deus, sendo pleno, perfeito, um Espírito pessoal perfeito, tenha essa capacidade. Se bem que, por exemplo, no mundo exterior, nós temos mapas do mundo, dos céus, ninguém jamais conseguiu fazer um mapa completo da alma humana, só Deus tem esse mapa. O mundo, existe um mundo dentro de nós, esse mundo é vasto, é vastíssimo, graças a Deus por isso, temos o poder de conhecê-lo, e esse poder é o que denominamos de consciência própria. Os gregos, por exemplo, eram no seu tempo o povo mais adiantado e de maior ampla cultura, intelectualmente falando. Tudo quanto era dado ao homem a conhecer, sem o auxílio de Deus, os gregos aprenderam, conheceram, nós vemos isso na cultura helênica. Muitos filósofos, por exemplo, da atualidade, ainda se inspiram no pensamento dos gregos, na filosofia grega. O pensamento mais elevado daquele tempo representou o ponto culminante da intelectualidade grega e se achou, talvez, expresso nessas breves palavras, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, aqui nós vemos a importância que já existia para os gregos, deve também ser necessária a cada um de nós, o autoconhecimento, a consciência própria. Então, reconheceram eles, os gregos, a grandeza da alma humana e, ao mesmo tempo, o poder que o homem tem de conhecer a si mesmo. Mas nem eles, nem qualquer outro povo, conseguiram jamais traçar um mapa pela qual se estudassem as misteriosas profundezas da alma humana. Só Deus conhece as profundezas da alma humana. A grande tarefa que se propuseram os gregos, com certeza, nem eles nem ninguém conseguiram fazer por excelência. Só há uma, só uma, há que a excede, é a tarefa de conhecer o próprio Deus. Constantemente ficamos surpresos diante de coisas novas, que a cada passo que a tecnologia, a ciência avança, aprendemos acerca de nós mesmos. Há vastas regiões no interior da nossa alma, ainda desconhecidas, mas graças a Deus, ele tem o poder. O poder de conhecer a si mesmo e também os segredos mais profundos, da sua, da minha, da nossa personalidade. A consciência própria é, portanto, um dos poderes mais preciosos que nos constituem como um espírito pessoal. Da mesma maneira que Deus é um espírito pessoal, eu e você, nós somos feitos por Deus, um espírito também pessoal, que tem capacidades, que tem poderes preciosos. Dentre eles, um dos mais preciosos é termos essa consciência própria. Quando nós nos referimos a Deus, a consciência própria de Deus é perfeita. Deus conhece a si mesmo o mais perfeitamente possível. Ele conhece o seu interior e o seu exterior em todas as relações imagináveis que você possa imaginar. Nunca houve nem há, jamais haverá surpresa alguma para Deus com relação a si mesmo. Porque ele conhece a sua própria mente, o seu próprio coração, a sua própria vontade. Deus sabe o que era, o que é e o que há de ser. O conhecimento de Deus e que ele tem de si mesmo é perfeito. Vou repetir, o conhecimento que Deus tem de si mesmo é perfeito. Só Deus é um espírito pessoal perfeito. Você pode repetir comigo? Só Deus é um espírito pessoal perfeito. E como um espírito pessoal é então Deus, um ser constituído dos poderes de saber, querer, querer, sentir, saber o que tem e pode conhecer a si mesmo, como nós já falamos. Um outro tópico, uma outra faceta das características de Deus, do caráter de Deus e o que faz de Deus uma pessoa, um ser pessoal perfeito e maravilhoso, uma pessoa, espírito perfeito pessoal, é direção própria. Essa é a segunda qualidade ou característica de um espírito pessoal. Ele tem a capacidade de traçar uma direção própria. E esse poder baseia-se no conhecimento próprio, que acima já mencionamos. Como há de alguém ter direção própria se não conhece a si mesmo, se não sabe onde está, se não sabe quem é. Só um ser que conhece a si mesmo é que está em condições de dirigir-se, de ter direção própria. Não pode dirigir bem um automóvel ou uma locomotiva. Quem não conhece bem o seu maquinismo, as suas ferramentas, os seus detalhes, assim também é a própria pessoa. Antes de queremos tomar uma direção para a nossa vida, nós precisamos conhecer a nós mesmos. E só através de Deus, através da Bíblia, através de uma relação íntima e pessoal com Deus, conhecemos-nos melhor, temos uma consciência própria aguçada e através dessa consciência, com a ajuda de Deus, temos a capacidade de dirigir a nossa vida em Deus para o louvor e glória do seu nome. Deus é assim, Deus tem direção própria, quer dizer que a pessoa se dirige a si mesma e não é dirigida por outrem, como um automóvel e, por exemplo, a locomotivação. Direção própria quer dizer que a pessoa é autônoma, não é automata. É um automóvel que não precisa de chofé. Tudo que é necessário, a direção própria, acha-se dentro da própria pessoa de Deus. E não é mistério, coisa alguma, de fora a quem quer que seja, dirigir-se a si mesmo. Só Deus tem a plena autonomia. O homem pensa que é autônomo, mas na verdade não é. O único ser plenamente autônomo é o nosso Deus. Porque, como nós falamos, ele tem todos esses poderes perfeitamente harmônicos, equilibrados em todas as esferas, denotando então uma autonomia verdadeira. Devemos notar que estamos discutindo aqui sobre o poder de direção, como um dos elementos que constitui também o homem, e não o poder que se acha na vida moral de qualquer pessoa. A direção própria em Deus é uma bênção absoluta que os seres humanos devem buscar. Nenhuma circunstância exterior determina ou influi nos planos ou nos atos de Deus. Deus não se deixa interferir por nada que é externo. Tudo é autônomo, vem de dentro do seu próprio ser, daquilo que ele realmente é. Nele mesmo está o motivo e a explicação de tudo o que se faz. E para explicar-se um ato de um homem, é muitas vezes necessário que se tome em consideração muitas circunstâncias de fora, que exercem influência na decisão humana, por exemplo. Já com Deus não é assim. O motivo e a explicação de tudo o que ele faz está no seu próprio ser, naquilo que ele é. Jesus, por exemplo, diante dos seus algozes, é um exemplo disso. Ele nunca perdeu a serenidade e a direção própria. Olha o que ele diz. Se alguém vos bater numa face, virai-lhe também as outras, disse ele. Estas suas palavras, por exemplo, aplicam-se perfeitamente ao assunto que estamos considerando. Ou seja, se por um pouco consideramos a direção própria no homem, adquirimos então a ideia mais perfeita da glória e da sublimidade da direção própria que só Deus possui. O poder que tem o homem de dirigir-se é naturalmente limitado. É claro que Deus, o homem, tem certa autonomia, mas não plena como Deus. A do homem é naturalmente limitada. A direção própria no homem não é absoluta. Já na de Deus é. Há muitas circunstâncias exteriores que influenciam o comportamento, os atos, as ações e a direção que o homem dá à sua própria vida. No Salmo 1, por exemplo, o salmista nos exorta a que não nos deixemos dirigir pelo conselho dos ímpios. A Bíblia diz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1.1 Ninguém deve entregar a direção da sua própria vida, as coisas ou as circunstâncias que o rodeia. Porque o poder de direção própria indica que o homem é superior ao meio em que vive. E não devemos, por isso, rebaixar-nos ao ponto de entregar a direção da nossa vida, seja qualquer pessoa. E aqui está o perigo da manipulação. Ou coisa ou circunstância. E, infelizmente, é o que muitas vezes sucede. O homem é dirigido por outros, ao invés de dirigir-se a si mesmo, debaixo da orientação precisa e da direção do Espírito Santo de Deus. Temos muitos exemplos de homens que são dirigidos. Por exemplo, o alcoólatra é dirigido pelo apetite de beber, o jogador pelo lucro fácil, o adúltero pela paixão carnal, o assassino pela vingança e o ódio. E assim todos esses e muitos outros estão escravizados, subjugados pelos vícios e pelos sentimentos mais baixos, horríveis, que acabam corrompendo o homem. Jesus disse que aquele que comete o pecado é servo do pecado. João 8, 34, a Bíblia diz em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Já a tentação de Jesus no tocante a esse assunto, por exemplo, é muito interessante. O diabo fez tudo o que lhe era possível para tentar desviar Jesus do caminho e dar-lhe uma nova direção na vida. Mas Jesus resistiu-lhe e deu à sua vida a direção que achou melhor, a direção que Deus Pai já havia traçado para ele. Então, quantas vezes o homem se torna menos semelhante a Deus pelo fato de ser dirigido ao invés de dirigir-se a si mesmo. Pela perda dessa direção própria que o homem se aproxima mais e mais dos brutos, das bestas desenfreadas, dos homens desregrados, sem, no entanto, muitas vezes chegar a ser um deles. Então, tome cuidado. Tenha domínio próprio. Lidere a si mesmo com a ajuda de Deus, com a orientação precisa do Espírito Santo. E no vídeo seguinte nós estaremos falando um pouquinho mais sobre a ideia acerca de Deus. Continue conosco, continue assistindo esses vídeos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dê um joinha aí. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.